Lula nos faz passar vergonha mais uma vez e Brasil, amando do Lula, ele se abstena OEA. Ele vota contra a transparência nas eleições da Venezuela. O Lula está com a mão cheia de sangue venezuelano. Essa foto, essa arte, ela descreve exatamente o que nós estamos vendo. Agora, a pergunta que não quer calar, ela é uma só. Por que ele fez isso? Será que tem a ver com Poio Carvajal? Será? Vocês lembram que Poio Carvajal disse que trouxe malas e malas e malas de dinheiro? Será que essas malas continuam sendo enviadas? Será que Lula se vendeu e está fazendo muito dinheiro e tem preocupação? Se eu ficar contra o Maduro, eu paro de receber essa fortuna? Os petrodólar, o dinheiro do tráfico, o dinheiro desse narcoestado que virou a Venezuela? Por que será que o Lula, ele simplesmente ficou de conta? Vamos mostrar aqui algumas coisas que aconteceu. Por que não começar com essa situação aqui sobre o Poio Carvajal? Olha isso aqui. Eles estão protegendo a Venezuela porque eles se encheram de dinheiro. Eles estão sendo comprados. Por isso eles se calam nessa reunião. Se você não sabe, a reunião ali, nós tivemos 17 votos positivos e mais um voto seria aprovado. Seria aprovado algo que poderia questionar a transparência. Queremos transparência. E o Lula suja sua mão de sangue. É isso que acontece. Continuando. Olha isso. O Poio Carvajal. Olha o que esse cara está falando. Esse cara lá da... Lá da terrinha lá. Olha esse cara falando. Que o Poio Carvajal enviava dinheiro para Kirchner. É o mesmo Poio Carvajal que disse que enviava dinheiro para o Lula. É o mesmo Poio Carvajal que disse e agora está aqui nos Estados Unidos e pode fazer uma delação premiada se, em caso, o Maduro for jogado para fora. Para o lixo. Vamos continuar. Olha só o que ele fala. O jefe de contrainteligência de Chávez, o Poio Carvajal, que declarou. O que não se supo é que esse vuelo de Antonini Wilson era seu vuelo número 21, com 20 entregas prévias de um palo verde. O que não ficou sabendo é que aquela... Porque, pessoal, você lembra que eles pegaram malas cheias de dinheiro lá na Argentina? E a polícia ficou contente, todo mundo ficou sabendo, os Estados Unidos informou. E aí o Poio Carvajal falou que vocês não ficaram sabendo que essa era a vigésima primeira mala. Essa é a virária primeira. Das 20. As outras 20 vocês não viram. Vocês só pegaram a vigésima primeira. Olha só isso. Não era uma valija, muchachos. Chávez financiou com por menos 20 milhões de dólares. O Poio Carvajal não tinha enviado somente uma mala, mas há 21 malas. No mínimo, 20 milhões de dólares para a campanha da Kirchner. A campanha da Cristina, da de Cobos. Cristina, Cobos e você, em 2007. Você se recordou da mala que foi presa? Vocês se recordam? Põe-me a mala que foi presa para que a gente recuerde esta... Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Isso aqui é foto. Foto do dinheiro enviado, de acordo com o Poio Carvajal, para a Kirchner, na Argentina, para a sua campanha. Então, aqui você vê. Será que é isso aí, Lula? Será que é isso aí, Lula, que faz você se vender? Você se tornou a prostituta do sistema? E você tem que se vender porque está fazendo muito dinheiro com a Venezuela? Então, não pode brigar com a Venezuela? É por isso? É isso que está acontecendo? Mas nós tivemos... Não foi só coisa ruim, não. Nós também tivemos coisas boas, né? E boa, sem dúvida, foi essa Argentina. Essa dá orgulho, tá? Cara, dá orgulho ver o presidente da Argentina e ver as pessoas que trabalham com a Argentina. Olha só essa mulher aqui. Distinguidos colegas. A verdade é que lamento muito que nos encontremos reunidos para abordar o estado da democracia, a liberdade e o respeito dos direitos fundamentais dos venezolanos. Meus amigos, estamos aqui e lamento muito por estar aqui. Nós vamos ter que debater sobre a democracia. Que, neste momento, estão sometidos a abusos, atropellos e, em muitos casos, em muitos mais casos... Nesse caso, nós estamos falando sobre abusos, atropelos e muitos outros casos. Até violência. Muita violência. Já no ano de 2018, as eleições que levaram a Maduro ao poder não contavam com as condições mínimas de transparência. Desde 2008, quando levaram a Maduro ao poder, não contavam com o mínimo de transparência. Lamentablemente, agora, quase seis anos depois, podemos afirmar... Em 2018, desculpa, nas últimas eleições. E agora, seis anos depois, agora 2018, agora 2024, seis anos depois, pior ainda. E ela falou abertamente que agora, 2024, tem sido fraudulentas. Fraude. Isso sim é mulher. Isso sim é mulher. Tem coragem de dizer o que tem que ser dito. Não esse covarde desse Lula, que está com as mãos cheias de sangue do povo venezuelano. Cara, quando a gente fala que o comunismo não presta, que a gente fala que o socialismo, aí chamam o humilei de maluco, chamam as pessoas de maluco. Está aí o socialismo com o Maduro. Está aí o comunismo enfrentando, destruindo a religião, destruindo a visão cristã, destruindo a moralidade. Eles estão destruindo com tudo. Mas está aí essa Argentina batendo de frente com esses vagabundos. Sei que é uma palavra muito forte. Sei que é uma palavra muito forte dizer que é fraude, mas foi. Se privou a maioria da população venezolana no exterior de pronunciar-se. Ele privatizou. Quer dizer, não deixou com que a maioria dos venezuelanos, até fora da Venezuela, pudessem se manifestar. Todos os tipos de dificuldades que vocês já sabem, eles colocaram. Que todos aqui dos outros países já falaram quais as dificuldades. A fraude é notável. As atas que já estão publicadas, estão na internet, fazem horas. Ontem mesmo, às seis da manhã, nós publicamos um vídeo com as atas. Então, os resultados já estão publicados. Ele não publicou, mas a oposição o publicou. Estão publicadas pela oposição e assim se vê. A vantagem que teve a oposição foi grandiosa, apavorosa, de tão grande. Algumas horas agora, o Maduro foi ao Tribunal Supremo Eleitoral. Mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Esperemos que seja independente. Esperemos que seja independente. Ah, ninguém espera isso não, querida. Mas, consideremos que a resolução que se estava aprovando, nem sequera considerava a verificação integral dos resultados. Seguro que os vão tomar, sem verificar? É um tema que, por supuesto, requer uma grande preocupação. Eu gostaria que o clamor deste conselho hoje seja basta, basta para hoje e para sempre. Eu queria que o clamor deste conselho hoje fosse basta, basta para hoje e para sempre. Em Venezuela e em todos os países. Em Venezuela e em todos os países. Porque quando se põe em perigo a vontade popular, não pode haver medias tintas. Porque quando se põe em perigo a vontade popular, não pode ter meios termos. A ver, sabemos que se deve denunciar e atuar, e isso é o que estou fazendo. Sabemos que teremos que atuar, e é isso que eu estou fazendo. Então, vamos seguir. Este conselho não pode permanecer impassível com o povo de Venezuela. Este conselho não pode manter-se como um Lula, que teve abstenção, esse vagabundo. Não podemos nos ficar com os braços cruzados com o povo venezuelano que foi às ruas e nos deu um exemplo de pessoas que querem o resultado das eleições. com a esperança de ser protagonista para uma nova história. Eu não posso acreditar que essa história não pode acontecer o que está acontecendo. Aqui, enquanto nos miramos as caras e dudamos sobre um parrafito, uma declaração por aqui e por lá, há muertos nas ruas. Temos pessoas mortas nas ruas. Para evitar esses atropellos, é que temos organizações internacionais. Para evitar essas coisas que nós temos, essas organizações internacionais. Organização como esta, como a OEA. E os membros somos nós que estamos aqui. Temos essa organização, os membros somos nós que estamos aqui. Eu não estou falando com todos vocês, mas... Vocês estão conscientes do que está acontecendo? Falando diretamente com esse vagabundo do Lula que tem as mãos cheias de sangue na bandeira venezuelana. Vocês têm consciência do que está acontecendo? Do que aconteceu na Venezuela? Do que pode acontecer na Venezuela? Vamos a permitir isso? Muitos grupos armados obedecendo ao regime maduro. E o próprio exército parecem querer perpetuar-se no poder. Isso não é novo. Isso não é novo. Os problemas vêm de muito tempo. E mesmo assim nos surpreende a façanha dele atual. Perseguição de opositores políticos e mais. Lá para as nossas lives da 15 horas eu vou trazer de novo a fala dela e vou traduzir a fala toda junto com outros pontos que nós iremos colocar aqui. Vamos traduzir tudo. Mas olha só, olha só, tem mais coisas. Aqui. Espera aí que eu botei errado aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Aqui, vamos lá. Eu quero agradecer a Força Militar, a Força Policial e a Força Popular. A Venezuela, a esta hora que estou falando, está em paz. A Venezuela, a esta hora que estou falando, está em paz. Paz está ao rabo dele, né? Nós temos vários vídeos. Não adianta ele querer mentir. Não adianta ele querer fechar as fronteiras. Não adianta os jornalistas deles, na Globo Venezuelana, mostrar as mentiras. Nós estamos vendo, através do Twitter, vários vídeos que é uma total violência. Já o último número, 16 pessoas tinham morrido. Esse número deve ser muito maior que isso. O último número, 700 pessoas tinham presas. Certamente esse número já é muito maior do que isso. Nós vimos pessoas sendo presas, arrancadas de suas próprias casas. Então não tem nada, nada de paz na Venezuela. Não puderam os criminosos. Criminosos são eles batendo palma. E criminoso é esse que se veste como o palhaço que está ali na frente, chamado Maduro. Tarifados, drogados, adiestrados. Porque quiserem instalar este guião preparado dos Estados Unidos. Quiseram preparar como se fosse um golpe, né? Preparado pelos Estados Unidos. E desde a direita mundial. Elon Musk, que anda todo assustado. O Elon Musk está muito assustado. O Elon Musk falou que aceitava brigar com o Maduro, né? Porque eu lhe disse, vamos ver quem pode ir mais. Elon Musk. Agora anda assustado. Anda assustado. Me dizem que está muito assustado. Elon Musk. Dizem que está muito assustado. Ele é um criminal. Ele é um criminoso. Algum dia se sabrá muitas coisas de Elon Musk. O que se mete comigo, Elon Musk, se seca. O que se mete com Venezuela, se seca. O que se mete com Venezuela, se seca. A ala internacional fascista. Elon Musk. Bolsonaro. Milley. Novoa. O repressor assassino de Bukele. Vox. E os narcotraficantes, asesinos e sicarios de Colômbia. Álvaro Uribe Vélez. Aí ele fala um montão de besteira, dizendo que você tem aí o super ultra direita. Aí ele aprendeu com a Globo. A Globo ensinou a ele muito bem como falar essas palavras idiotas, de como falar essas estupidezes. E aí ele xinga, fala que ele é bolsonarista, que é o Musk, que todo mundo é de extrema direita. E ele é a vítima. O Maduro, esse criminoso, o amigo do criminoso Lula, eles são vítimas de uma sociedade. Cara, é inacreditável que o Lula, ele simplesmente está ficando do lado Maduro. Ele vai votar. Cara, eu até pensei, falei, não é possível que ele vai ficar do lado Maduro. Não é possível. Porque se a Globo está contra o Lula, o Lula terá de ficar com a Globo, porque sem a Globo o Lula cai. Mas o Lula não está dando braço a torcer e realmente está chutando a Globo e está ficando com Maduro. Deve ser muito dinheiro, pessoal. Só pode ser muito dinheiro. Ele está sendo comprado. Eu não tinha pensado nessa posição. Eu pensei, poxa, olha, a Globo está indo contra ele. Então ele está com o lado do comunismo e do outro lado. Pode ser que é porque o Nicolás Maduro sabe muito o podre do Lula. Então ele precisa ficar com isso, um estilo de chantagem. Pode ser. Mas agora eu estava pensando com meus batões aqui e falei, caraca, mano. Pode ser exatamente o que o Poio Carvajal falou. O Poio Carvajal disse que dava malas e malas de dinheiro. E se o Lula ficar contra o Maduro, essas malas secam. Esse cara está sendo comprado. Pode ser que esteja fazendo muito dinheiro. Você não viu o pessoal da Globo dizendo que nós, nós elegemos o Lula? Nós. Ele usou a palavra nós. Depois ele tenta trocar. O pessoal da Globo dizendo que eles não acham que o Brasil deveria romper as negociações empresariais com a Venezuela. Como que não? Se a Venezuela se torna um país ditator e está destruindo, matando pessoas inocentes, você vai continuar negociando? Como que não? Cadê a moral dessas pessoas? Não tem moralidade, não? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Crianças morrendo, jovens morrendo, mulheres sendo presas. É a mesma coisa que aconteceu no dia 8, no dia 6, só que com esteroide. Está muito pior. Porque lá nós temos um regime muito pior. Então eu acho que, cara, isso é um absurdo. É um absurdo total que nós estamos vendo. Quem é que vai ajudar essa gente na Venezuela? A conseguir derrotar esse bandido que é o Maduro? E o Lula apoiando o Maduro, cara. Só pode ser por muita grana. Esse cara deve ter sido vendido por muita grana. Porque a Venezuela tem muita grana para a liderança comunista. A liderança socialista, eles são milionários. A migalha serve para o povo. O povo, 68% está na miséria. Mas aquela nata ali onde está o Maduro, os generais de melancias e companhia, cara, está sobrando dinheiro. Eles têm dinheiro demais. Por isso que eles mandam mala para a América do Sul inteira, para que eles venham se tornar o comunismo. E a verdade é, se Maduro cai na Venezuela, o comunismo cai na América do Sul e na América Central, em toda a América. Então ele está lutando não somente por ele. Ele está lutando para o mal. Ele está lutando para todo esse grupo do mal. Porque se cai, cai todo mundo. O Lula pode cair junto. É esse que é o medo deles. Esse que é o desespero. E talvez... Cara, vai no comentário e diz para mim o que você acha. Você acha que o Lula se vendeu? Você acha que ele está nesse boi-maria aí, em cima do muro, porque ele realmente está olhando o dinheiro que ele pode fazer na Venezuela? Será que é isso? Será que ele é mais um comprado? Porque ele é comprado, eu sei. Que ele tem um preço, eu sei. Agora, será que pagaram esse preço para ele? E agora ele está sendo isso aí? Essa párea do mundo? A párea do mundo. Que vergonha, que vergonha. Você tem os argentinos indo para cima com tudo, chamando a atenção do brasileiro, dizendo que ele é uma vergonha. E digo mais, esse pessoal da Globo tem a mão cheia de sangue. O Lula tem a mão cheia de sangue. Esses especialistas que andam com o Lula tem a mão cheia de sangue. Porque tem pessoas inocentes morrendo por causa dessa burrice, ou dessa esperteza que tem o Lula. O Lula está fazendo esse trabalho há muito tempo. Há muito tempo ele vem fazendo esse trabalho junto com o narco. E é porque é aquela coisa, é o narco-estado. Então você precisava de 18 votos. Tinha 17. Aí o governo brasileiro, o governo mexicano se uniram e pediram para as pessoas não votar. E pediram para alguns não comparecerem. Então nós ficamos por um voto. Não se preocupa. A gente vai conseguir mais votos na próxima vez e nós conseguiremos. Temos que causar sanções muito fortes ao governo Maduro. precisamos pressionar o governo Maduro porque ele está tentando matar pessoas inocentes, prender inocentes. Não podemos aceitar. Os Estados Unidos já falaram que estão perdendo a paciência. Cara, que a paciência já perdi faz tempo. Vocês agora estão perdendo a paciência? Pelo amor de Deus. Os Estados Unidos têm que se levantar contra esse regime Maduro porque tem muita gente morrendo nesse momento. Porque o ditador é aquela coisa. Eu mostrei para vocês o vídeo ontem. O cara se fazendo de vítima. De vítima. Ele tem a coragem de dizer que ele está sendo atacado. O cara rouba a eleição. O cara bota soldado para dar paulada em todo mundo. E o cara ainda diz que ele está sendo perseguido. É uma coisa assim de outro mundo mesmo. Mas é isso aí. Galera, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Não se esqueça que às 15 horas, todos os dias, nós temos uma live. A gente faz mais ou menos uma hora porque mostramos muitas coisas. E depois a gente bate um papo ali por mais ou menos 30 minutos ou mais uma hora. Então Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas no nosso canal Fábio Tom. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.